Um homem identificado como Marco Aurélio foi preso na noite de ontem, sábado 25, por volta das 19h, na Rua Contorno, no Setor Imperial, após moradores acionarem a APM informando que o mesmo estaria efetuando disparo de arma de fogo no bar do Cabeludo. As equipes foram até o local e fizeram abordagem no autor e localizaram uma arma de fogo artesanal de calibre .22, contendo duas munições intactas. A APM deu voz de prisão a Marco Aurélio e conduziram a Central de Flagrantes por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os procedimentos foram adotados na Central de Flagrantes.